Música Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bibi Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longará, é um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós juntos estarmos meditando e refletindo em mais um assunto, mais uma temática envolvendo a realidade da igreja atual. Queridos e amados irmãos, agradeço do fundo do meu coração as contribuições financeiras e espirituais que estão sendo direcionadas até a minha pessoa através daqueles que amo e daqueles que querem ver esse canal de pé em ativa, sempre levando o Evangelho de Cristo ao coração das pessoas que habitam esse globo terrestre. Falando com vocês, o pastor Levi Longará e você está no canal Bibi Foco. Se inscreva, divulgue, compartilhe nossos vídeos e comente no rodapé dos nossos vídeos. Para aqueles que querem ajudar o nosso trabalho, os dados bancários estão sempre na descrição dos nossos vídeos, pois não falamos a respeito disso nos vídeos quando estamos gravando. Queridos e amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês um assunto convencional, referente às convenções de pastores da Assembleia de Deus, mais precisamente, mas englobando todas as demais convenções que têm usado de má fé com a pessoa e dos seus fiéis. A moda agora aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em Pernambuco e tantos outros estados da Federação Brasileira, a moda nesse sistema convencional corrupto, falido e podre é lobo. Trocou um pouco a dieta. Lobo não come mais ovelha, porque os lobos agora cansaram de comer ovelhas, porque nós sabemos já de antemão que os lobos destruíam com rebanho, não curavam a que estava doente, não ligavam a que estava quebrada e não cuidavam daquela que tinha carrapicho de sujeira na sua lã e também não tiravam as pestes das insetos que atacavam os corpos dessas ovelhas. Enfim, eles não se preocupavam com as ovelhas, mas as comiam, as devoravam. Numa ânsia sagaz, quando soltava a sua presa, não sobrava nada, porque eles escravizavam com a vida das ovelhas e com a própria vida da congregação. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que mudou um pouco a dieta. Esses líderes convencionais, esses líderes pastores, presidentes, eles não estão mais comendo as ovelhas, devido a alguns acertos e algumas batalhas internas que eles precisam continuar lutando e empunhando essa bandeira de guerra, eles trocaram a dieta. Eles não estão mais comendo ovelha, agora estão comendo lobo, comendo lobo. É presidentes contra presidentes, obreiros contra obreiros, porque não foi mais suficiente comer as ovelhas. Agora estão brigando entre si. Então a gente vê no estado aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, na convenção aqui das Assembleias de Deus. Houve exclusões aqui, saiu líder de convenção. Um dos líderes aí foi três ou quatro vezes, se não me falha a memória, líder da convenção. E foi excluído, disciplinado, junto com ele e todos os seus irmãos. Porque não passam de loucos. A gente vê a confusão que a Assembleia de Deus tem em Santa Catarina e Paraná, ali nas pessoas dos fontouras, dos líderes convencionais. A gente vai andando e vai estudando e vai indo e a gente vai vendo a confusão que está nessas convenções das Assembleias de Deus no Brasil. A gente vê a confusão que está nessas que buscaram exercer um mandato com uma mesa diretora e um líder mundial só, também não estão mais se entendendo. Porque, na realidade, não é a mesa diretora com um líder só, centralizado, ou a convenção que está errada. O que está errado é o sistema da forma que eles estão fazendo. Porque não é mais por voto. E quem vota não é mais uma votação correta. Estão corrompendo, estão comprando voto, estão comprando a cadeira, estão se mantendo na posição. E, quando é um líder mundial, eles vão colocando o próprio filho, aquele nepotismo imperando, aquelas coisas que a gente já falou e comentou aqui no canal. Então, meus irmãos, isso aí tem ferido com o Evangelho de Jesus Cristo, tem destruído com a essência do verdadeiro Evangelho e tem escandalizado com a Igreja de Cristo na face da Terra. E tem feito com que pessoas da sociedade secular venham olhar para a Igreja com olhos maus. Porque se uma liderança presidenciada, se uma liderança em mesa diretora e convencional estão se degladiando e se autodestruindo por causa de bens, por causa de recompensas terrenas, imagine vocês o que a sociedade secular não vai pensar desse povo que se diz cristão. Porque antes de você ser um presidente, antes de você ser um convencional, antes de você ser um líder mundial de alguma denominação, você é um membro, você é um crente em Cristo. E você precisa ser fiel e prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que você vai fazer. Então, esse sistema corrupto, espúrio, sujo e nojento tem feito com que a marcha da Igreja venha a diminuir muito e que as pessoas não venham dar mais credibilidade ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não muda, porque instituições e denominações deixaram de viver a sua palavra. Ele continua sendo o verdadeiro e santo Evangelho. Então, me preocupa muito com essa dieta que esses lobos estão tendo. Porque não devoram mais o rebanho. Eles devoravam o rebanho através das doutrinas que eles foram tirando, através da exploração em dinheiro, em campanhas, correntes, mentiras, enganos e tantas outras infiltrações diabólicas dentro da Igreja. E também por falta de cuidado, de não assistir os seus membros, nas suas necessidades, nas suas aflições. Então, eles estavam destruindo, matando o rebanho. Mas agora eles viraram o alvo e estão fazendo uma dieta um pouco diferente. Ovelha não serve mais. Então, nós vamos devorar os próprios lobos. É lobo comendo lobo. Então, é uma matilha em ação. E essa matilha que está em ação, ela não tem limites. A sua vontade, o seu desejo por sangue, a sua voracidade por destruição é grande demais. De forma tal que eles ficam se matando entre eles. Eles formulam coisas que não existem. Eles inventam adultério de outro líder da convenção. Eles montam fotos. Eles fazem tudo. Eles criam uma personagem, uma pessoa que aquele líder não é. Vocês estão entendendo? É muito triste. Isso é muito castigante. Eles fazem o homem de Deus ser um canalha através dos seus testemunhos levantados falsos. E eles fazem um homem que é um canalha se tornar um homem de testemunho. Um homem que tem caráter. Um homem que tem boa reputação. Porque eles projetam hoje o que é para ser e o que não é para ser dentro de uma igreja. Então, é por isso que eu digo para vocês que tem denominações que a gente precisa virar as costas. Precisa sair do meio dela. Não virar as costas para o evangelho de Cristo. Não virar as costas para a fé um dia recebida. Apostatar-se da fé. Mas buscar congregações que pelo menos tenham caráter espiritual. Que a gente possa pelo menos sentar num banco e glorificar Deus. Alguém vai dizer, mas não tem. Tem sim. Pode até não ter uma bem 100% perfeita. Mas melhores que essas aí existem aos montões. Então, eu aconselho vocês que na procura não se... Não fique seduzido pelo melhor. Porque hoje achar melhor que isso é muito fácil. Mas o melhor que isso ainda é ruim. Então, que vocês procurem bem para onde vocês vão levar a família de vocês. Os filhos de vocês. Para onde vocês vão levar o ministério de vocês. E aonde vocês vão estar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa família Dutra detinha o poder convencional aqui na Cipiaderx. E foram excluídos. Mas foram excluídos. E alguém disse assim, ah, a convenção é muito boa. Porque trabalha em prol da hora. Porque vocês não conhecem nada. Porque eles vinham se retaliando já há mais de 20, 30 anos. Saiu uma família, entrava outra. Só um desses líderes dos Dutras, ele foi líder da convenção, se não me falha a memória, três ou quatro vezes. Então, vocês percebem que isso não foi feito, essas exclusões, por amor à obra, para melhorar a obra. Isso foi feito por um embate de poder. Porque essas exclusões aconteceram dentro da matilha. Mas, por exemplo, quando você vê uma exclusão ou um melhoramento, uma disciplina para a obra, para aqueles que pecam, para aqueles que corrompem, mas já não existe. Então, isso aí foi mais uma jogada. Usaram-se e fizeram-se do estatuto e do poder para tirar aqueles que eles queriam tirar, para eles tomarem o poder por força. Então, isso aí é mais uma troca de retaliações do que uma obra bonita e maravilhosa da igreja, em que eles estavam agindo, excluindo e tirando os lobos. Não. Isso aí é lobo comendo lobo. Vocês estão entendendo? Porque eu digo porque conheço e afirmo. E vocês, às vezes, tem um pastor da Assembleia de Deus na sua cidade, que você acha que ele é pregador de doutrina, porque ele prega uns usos e costumes num dia de noite. Ele faz uma média. Mas, na vida real, ele está ligado àquela convenção. Ele está ligado àqueles lobos. E ele se degladeia com aqueles lobos. Porque se ele fosse um homem verdadeiro, ele não ficava sem degladeia. Ele saía fora. Ia viver a vida dele. Mas eles estão preocupados com o salário. Eles estão preocupados com as recompensas. Com os seus cargos vitalícios. Eles estão preocupados com o seu bem-estar. E com a posição que os seus filhos têm de cadeira cativa, de pai para filho, que é o nepotismo e tantas outras coisas. Então, não vai se iludir que tem dentro da Assembleia de Deus hoje um homem. Quando prega, usa o costume. Prega não por convicção de doutrina. Não é prega para fazer média com aquele localidade onde a igreja nasceu há 50 anos atrás e que tinha os de costume. Se eles pudessem, eles tiravam. Mas não vivem aquilo lá por amor e evangelho. Vivem porque o povo gosta. Em algum lugar ainda não tem um pouquinho. Mas se pudessem, eles tiravam. Então, o que eu quero dizer aqui é que essas convenções se corrompeu 100%. Não existe hoje Assembleia de Deus que está vivendo. Eu duvido. Eu faço um desafio a qualquer um para congregar dentro de uma Assembleia de Deus um ano. A mais santa que você disser que é, fica lá um ano e precisa ver os podres. A carniça fedendo. Por quê? Porque essa igreja está ligada à convenção. E ela tem que responder para essas convenções. Então, o que me preocupa muito mesmo, mas muito, é que eles trocaram a dieta. Agora não é mais lobo comendo ovelha. Agora é lobo comendo lobo. Porque o cheiro por sangue é tão grande, por destruição, mas é tão grande, que eles não têm limite para... Eles extrapolaram os limites. Eles não têm limite para se deter e se aquietar. Isso não é mais conserto. Isso não tem mais como se retratar. Isso não tem mais como se perdoar. E o que mais me preocupa é que essas pessoas que estão sendo excluídas, essas pessoas que estão sendo tiradas fora, eles, uns, a grande maioria, sai, se rebelia e sai e vai embora. Entendesse? Isso eu tenho ciência disso aí, porque eu ouvi dos ouvidos desses líderes das convenções aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que se acontecesse qualquer coisa, eles já tinham a base edificada para dar um golpe. Seria como se fosse um golpe eleitoral de eleição, de partidário. Então, assim, as pessoas e os outros, eles se jubilam, eu fico quieto. Não tratam seus pecados. Aí vocês dizem que eu sou um juiz. Eu pergunto para vocês, essas pessoas que não tratam dos seus pecados, que não se arrependem, que não se perdoam, para onde que se a gente vai ir? A minha pergunta. Para onde se a gente vai ir? E o que mais me preocupa é que agora, ultimamente, está morrendo o pastor, que não acaba. Mas está morrendo porque é para morrer. Não é porque Deus está contra eles ou coisa parecida. Os que estão bem com Deus vão ser recolhidos, os que estão mal vão se retratar com Deus no dia do tribunal. Mas está morrendo porque estão velhos. Cisina era velho. O missionário da Miranda era velho. O pastor Moabela dos Estados Unidos era velho. O líder do tabernáculo morreu em 2019. Eu falei, Moabela era velho. Quer dizer, todos eles vão morrer. Todos estão velhos. E a minha pergunta é a seguinte. O pastor Nilson da igreja PJC, lá um grande amigo meu, morreu a semana passada até. Porque queria falar um pouco dele, mas não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é outra temática. Vocês entendem? Então as pessoas estão morrendo. Morrendo porque é a idade. E eu pergunto para vocês, como é que eles vão se apresentar diante de Deus? Eles que foram líderes, que eram para fechar um legado, que foram levantados como atalaias, como profetas, como pastores, como guia do povo de Deus. Então fica aí o meu apelo, fica aí o meu vídeo. E que vocês fiquem muito atentos. Que ninguém está lutando contra a igreja, porque tem gente que vê o meu vídeo e aí vai dizer, vou sair fora do evangelho. Não. Vocês têm que saber que nós vivemos o tempo do fim e que vocês têm que procurar uma congregação onde vocês possam viver em paz. E se não estiver lá no seu bar, você vai achar um pouquinho mais longe. Mas você vai achar um lugar onde você vai servir a Deus, pelo menos em paz, para você subir para o céu. Porque vocês ficarem no meio dessa retaliação, meu, é uma vergonha. É vídeos gravados na internet, de reuniões convencionais onde a polícia tem que vir. Isso não é evangelho. Onde tem evangelho tem temor, tem respeito, tem gratidão do povo ao Senhor. Então, a moda é a seguinte, a dieta que eles têm aqui no Rio Grande do Sul e Brasil afora, não é mais, ela foi trocada. Não é lobo comer ovelha. Agora, lobo está comendo lobo. A matilha está em ação. Falou com vocês, reflita, comente, compartilhe, divulgue o nosso canal, contribua espiritualmente, financeiramente. Falou com vocês, o pastor Levi Longaray, fique em Cristo. Tenha um ótimo dia. Em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. e Emmanuel Loi. Tchau, xoxo. Tchau, xoxo. Tchau, xoxo. Tchau, xoxo.